Vamos para o nosso laboratório secreto. E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Sociedade do Acetileno. É isso aí pessoal, eu sou o Erion e hoje a aula vai ser, não vai ser mais ou menos uma aula né, vai ser um vídeo tutorial juntando tudo ou quase tudo isso que eu já ensinei aqui em uma coisa efetiva. Uma passagem secreta galera, eu vi aí essa semana né, muita gente fazendo passagem secreta, muita gente fazendo várias coisas, mas tem como melhorar, por exemplo essa daqui. Não dá para saber que tem uma passagem aqui. Ah, vamos quebrar aqui ó. Quebrei demais né? Não tem como saber que aqui é uma passagem secreta. Vou até topar aqui. Por que não tem como saber? Eu fiz de uma maneira? Para ninguém saber realmente que ali é uma passagem secreta, tá vendo? E onde funciona essa passagem secreta? Onde? Onde? Ali! Eu vou pegar aqui. Eu parei de ficar lisinha, 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 se eu colocar pedra aqui ó. Fica lisinha, lisinha, lisinha. Então vamos ao tutorial, aqui quando você faz uma passagem secreta, você precisa pensar em escondê-la, vamos fazer com quatro portas, e como você vai montar essa passagem secreta? Aqui vai ser a porta, então aqui, vamos mudar até o bloco, aqui vai ser a parede, a porta vai ficar aqui e ali a parede, certo, então, ela, normal, sem acionar, tem que ficar assim, aqui, 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 certo, são quatro, quatro, então, primeiro ponto, sem acionar ela tem que ficar assim, aqui ela está acionada, então eu tenho que ligar uma chave para desligar isso, porém, ele só vai puxar o bloco para trás, quer ver? Como que eu vou passar? Não passo! Então, o que que eu preciso? Puxar esses blocos para o lado, segundo ponto, certo, puxar os blocos para os lados, então, eu faço isso, olha, aqui, aqui, abrir a passagem, eu tenho que acionar de novo, aciono aqui de novo, e aciono aqui para jogar para frente, vou tirar aqui ó, tirar aqui, está fechado, então, esse vai ser o ponto, porém, outra coisa que você tem que pensar, estou abrindo aqui ó, abri esse lado, abri esse lado, só que eu estou com esse gancho aqui, ainda não tenho como passar, então, eu tenho que puxar esses caras para o lado também, dois para o lado, esses dois para o lado, então, quando eu acionar eles, eles, puxo eles para o lado, e puxo eles para o lado, bom, bom, mas quando eu voltar com eles, quando eu voltar com eles, como que eu faço? para poder acionar eles, acionar esses, e acionar esses depois, tem várias formas, então, o que que eu vou fazer aqui ó, o que que eu vou fazer aqui? preste atenção numa coisa, aqui, ainda vou cavar dois para baixo, porque eu vou acionar esses caras, com blocos, com esse bloco aqui de setileno, então, esse cara tem que ser acionado, levantar o gancho, puxar esse cara para baixo, mesma coisa em cima, já estou com praticamente a base pronta, o que eu quero fazer, os caras vão ser acionados, depois desses caras aqui, esses caras aqui, uma forma de, se eu puxar só a linha azul, como tinha falado nos vídeos anteriores, se você perdeu algum vídeo ensinando a fazer ligações, clica aí no card, e acompanha os vídeos da sociedade da setileno, beleza? se eu faço isso, ele não faz ligação com o bloco, se eu fosse só um, faria, se eu comer mais de um, não faz, para o que eu preciso, colocar isso aqui, mesma coisa para o outro lado, certo? e aqui em cima, e aqui embaixo, também, eu vou fazer isso aqui, o privado vai ficar assim, certo? Beleza, então vamos fazer um pequeno teste, tudo que vocês vão fazendo, pessoal, outra dica importante que eu vou passar para vocês é, vá testando etapa por etapa, agora, liguei aqui, empurrou, liguei aqui e empurrou, agora, beleza, então, se eu desligo, ele volta, se eu desligo, ele volta, show pessoal, então, e mais uma vez, vamos testar esses caras aqui de baixo, por enquanto, vou puxar para cá, eu vou puxar para cá, eu vou puxar para cá, por enquanto, beleza, para cá, para cá, o cara alavanca aqui, puxo, ele sobe, o cara está aqui, ele é aqui embaixo também, aqui, eu desligo, ok, beleza, então, se eu desligo, ele volta, certo, então, por padrão, isso tudo vai estar assim, então, por padrão, aqui, e aqui, meu bom, então, outro passo pessoal, feito isso eu sei que a porta padrão é essa, já fiz a máquina de abrir e fechar, porém, se vocês forem ver, está tudo energizado, então o padrão dela fechado é energizado, o padrão dela aberto é sem energia, ok? até aí, beleza? então, primeira coisa, então vou ter que deixar tudo energizado já, segundo ponto, o que que eu tenho que tirar primeiro? se eu tirar a primeira parte de trás, ele puxa o bloco, beleza, primeira coisa que eu quero, agora, mas se eu primeiro desligar as laterais, o que que acontece? nada acontece, nada acontece, nada acontece, se eu desligar depois da parte de trás, não abriu, não abriu, então é um erro, que eu preciso agora pensar, quem eu tenho que ativar primeiro, quem eu tenho que ativar depois, primeiro, então, tem que ativar, ativar os blocos de trás, que é para puxar a porta para trás, então, beleza, aqui eu vou deixar o delay máximo do fortalecedor, depois, depois que eu puxo isso para trás, eu tenho que puxar esses caras, então, vou deixar aqui, ó, ele é mínimo para cada um deles, aqui e aqui, aqui e aqui, beleza, pessoal, então, ativando aqui e ativando aqui, ele fecha, então, se eu der a carga inversa, primeiro ele vai colocar aqui, depois aqui, depois aqui, show, então, a base da porta está feita, como que eu vou ligar isso? Vamos primeiro fazer o simples, vamos ligar com uma alavanca, colocar uma alavanca aqui no chão, e agora eu vou até os circuitos, só lembrar onde eles estão, né? aqui, e aqui, vem, ó, aqui, ó, vamos deixar assim, vamos ver se vai dar certo, tudo é teste, pessoal, não liga, tá vendo? só que aquela alavanca está ligada, eu quero deixar ela bem ligada, mas ali é aberto, eu faço inversão de sinal, galera, o que eu ensinei, o que eu ensinei? Inversão de sinal, aqui não vai funcionar, a inversão de sinal, eu vou colocar aqui, vou colocar mais pra frente, ou pra cá, e, opa, aqui, vou inverter o sinal, e a chave está desligada, certo? Viu? Vou fazer esse mesmo esquema pro outro lado, aqui, ó. Eu acho que ele tá, ele tá aqui. Beleza. Possivelmente vou ter que usar um fortalecendo em algum momento aqui, só chegar, ver se tá chegando lá, tá desligado, tá chegado. Inversão de sinal em qualquer lugar aqui, vou colocar aqui mesmo. Beleza. ligado, ligado, ligado. Agora ligar esse cara aqui. Simplesmente vou fazer isso, ó. já sobe também. Mesma coisa do outro lado, possivelmente vou ter que usar um fortalecedor. Prontinho. Não precisou do fortalecedor. então, pessoal, já estamos com a porta. Posso fechar aqui, posso fechar aqui, 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 eu corto a ligação. pegando na diagonal. Aqui, 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 eu não cortei a ligação. Aqui, aqui. tá, tá feio. Como que eu fiz aqui, pessoal. Tá vendo? Troque básico, troque básico, aqui ó, vou fazer o seguinte, coloca um botão ali, botão liga, na verdade é melhor até botar um botão mais para cima, vamos ver se vai dar certo, então aqui ó, o botão vai subir 1, certo, nessa altura, tem que ter um espaço vazio na frente do botão, tá vendo, um bloco vazio, e aqui eu coloco a parada, tá vendo, vou colocar um bloco ali, tá vendo, consigo ver o botão, mas eu vou tocar nele, simples né pessoal, aí eu ativo, Ih, travou, não deu tempo, por que não deu tempo? Porque o delay não tá legal, pessoal, o delay dele não tá 100% ainda, tem que melhorar, opa, como que eu posso fazer isso? Pessoal, aqui, temos várias formas, várias formas, você pode, primeiro, colocar um fortalecedor, aqui, aqui, para lá, para lá, valor máximo, coloquei 2, certo, então vamos fazer a mesma coisa para o outro lado, aqui, beleza, então, vou colocar o bloco, ligar, ele ainda não tá legal, o que que eu posso fazer? A outra paradinha que eu ensinei, aqui ó, fazer uma paradinha diferente, diferenciado, vou tirar esse cara, vou fazer para trás, aqui ó, o que que eu ensinei com comparador, aula de comparador, você perdeu, clique no card, eu faço isso, 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 ele vai diminuindo a carga, lembra disso pessoal, tá lembrado? Então, eu posso trazer para cá, e ligo, vou tirar aqui, vou colocar esse inversor de sinal mais para frente, virar aqui, virar aqui, eu puxo, faz a ligação ali do jeito que eu quero, mas, posso fazer para aqui, beleza, porque, tá passando energia, 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 aqui ó, tá vendo como, ele vai parando aos poucos e não para de uma vez? com isso, mais isso, colocar 2, 3, hidutores, 1, 2, vou colocar lá, 2, vou colocar mais 1, fecho, reduz aqui o delay deles, eles, eles aqui, vou passar de novo ó, aí pessoal, só ajeitar, parte dos fortalecedores, vou colocar só 2, aqui, para esse ó, ver como que fica, agora é pente fino pessoal, ajuste fino, viu, já temos que passar, para fazer, a saída, simples, aqui você não precisa esconder nada, é simples, pegar um botão, colocar ele aqui, para não, estragar o seu circuito, e não te dá dor de cabeça, tu pode usar linha vermelha ó, aqui ó, vem, 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 depois vou ter que dar um fortalecedor em algum local, então, tá dando energia, tem alguém aqui dando energia para ele ó, ah tá, o cubo ali ó, o cubo ali tá dando energia, então, ao invés de colocar aqui, ele aqui, aquele cubo tá dando energia para ele, então, botão, e, aqui, botão, eu finalizo aqui ó, quem é o meu start, é esse cara aqui, certo, então, ou eu posso jogar nesse bloco, ou eu posso fazer isso, um bloco qualquer, coloca em um local que faça a ligação, ele não faz a ligação, então, tá fazendo ó, pego ele aqui, e, abriu, fechou, e aqui, não chega energia, tem que colocar um fortalecedor em algum lugar, como que eu sei disso, como que eu vejo isso, digo aqui com a chave, aqui, ele já perde sinal, então, aqui ó, posso, fortalecedor, plantar de novo, ele não tá alimentando o mesmo bloco, ó, esse bloco não tá indo pra lá, aqui eu posso fazer isso, então, passo, passo pra cá, coloco o fortalecedor aqui, aqui, dá pra lá, e aqui eu saio com uma linha azul, chegando aqui, certo, bom pessoal, o que que eu fiz aqui, liguei aqui, o fortalecedor aqui, passei por aqui, e liguei junto com o botão, de abrir, daí aqui ó, consigo abrir a porta pra sair, e aqui, aqui, pra entrar, certo... então, agora é só pente fino e ajustar os buracos. aqui, 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 aqui... aqui, aqui... aqui.. aí pessoal, é só fechar, não fechei aqui, vai fechar em cima também. Tomei tanto cuidado como fiz naquele, como mostrei para vocês. Tem que só passar esse secreto. Se você quiser acionar de outra forma, que eu não tenho explicado ainda, outra forma de acionar, por exemplo, o sensor, o sensor eu já fiz um que ficou legal, com um funil, fica legal também, fica bacana. Ao invés do botão ali, se tu colocar um sensor naquele lugar que está o botão, ou embaixo desse bloco, qualquer mudança dessa, ele ativa também, certo? Aqui o modelo que eu fiz antes, que eu mostrei para vocês, quase que da mesma forma que aquele. Eu mudei alguns detalhes, tá vendo? Eu fiz com mais espaço, com outros posicionamentos, mas a ideia em si é a mesma. Aqui eu usei um bloco desse para ativar, fiz de uma forma diferente de ativar o circuito por si. Mas o modelo que eu mostrei para vocês é o mesmo desse, vocês podem adaptar aí no seu mapa. E fica super bacana pessoal, você pode chegar aqui, deixa aqui essa parede, deixa aqui, só não pode esquecer de onde que está o botão. Passou, fechou. Então o laboratório secreto está feito. Então pessoal, esse vídeo tutorial vai ficando por aqui, até a próxima. Acompanhe aí, se você perder algum vídeo do canal, clique no card, clique até o final, vai aparecer uma playlist de alguns vídeos aí para você. Compartilhe esse link, esse vídeo com seus amigos aí, se você quer fazer uma passagem secreta no survival, quer fazer uma passagem secreta no hardcore. Super simples, fácil de fazer, poucos recursos que eu utilizei aqui, usei mais linha azul mesmo, os restantes é bem pouco, os braços que são mais chatinhos de fazer. Mas tá aí pessoal, uma passagem secreta lisa, lisa, porque eu chamo de lisa por causa disso pessoal. Se eu fizesse só essa parede, no meio de uma montanha, ninguém sabe que tem uma passagem ali, ninguém sabe. Tem um botãozinho escondidinho que ainda tá com tempo isso daqui, porque por não ter água perto vai sumir, vai virar uma terra assim, normal, ninguém vai ver nada. Beleza? Então compartilhe com seus amigos, vejam aí, se ficou alguma coisa mal explicada ou ruim, me avisa, coloca no comentário, eu quero trazer uma explicação melhor, mais detalhada. Mas acompanhe os outros vídeos também, os vídeos anteriores, que eu ensino aqui as ligações básicas, ensino aqui sobre o comparador e o fortalecedor. Fiz ali, cadê? Aqui ó, uma trapzinha de um amigo lá, ó. Acompanhe aí, veja como funciona essa trap, esse mapa vai estar para download, então vejam minha ID aí na destrução, baixem o mapa e se divirtam aqui. Veja como que eu fiz as ligações, como está funcionando, porta que ativa as duas lavancas, cheio de galinha ali, boi, fiz até uma trap para animais. Beleza pessoal, então, não tem mais delongas, vou ficando por aqui, até a próxima, valeu, é nóis, fui!